Opa 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 Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado E o que eu quero é sambar Opa 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 Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Este samba Que é misto de maracatu Samba de preto velho Samba de preto tu Esse samba Que é misto de maracatu De preto velho De preto tu Opa 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 Dança comigo, dança comigo Este samba que é misto de maracatu Samba de preto velho, samba de preto tu Este samba que é misto de maracatu De preto velho, de preto tu Simpatia Por mais que nada, essa dança é gostosa Essa dança é danada Por mais que nada Essa dança é gostosa Essa dança é danada Por mais que nada 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 Essa dança é dança